Olá, meus amores, bem-vindos. Bom, pessoal, encerrando aqui a nossa sexta-feira de aulas, mais uma semana concluída. Espero que vocês tenham conseguido assistir todas as aulas, espero que vocês estejam conseguindo realizar as correções dos conteúdos, acompanhar direitinho, tá certo? Fazendo aos poucos, sem muita exigência, mas é a única coisa que a Tia Diana pede pra vocês que estão aí junto com a Tia Diana nessa nova metodologia de aula, né? Há bastante tempo, nós já estamos aqui há mais de um mês com as nossas videoaulas bem participativas por vocês aí. Eu espero que esteja dando certo, que vocês estejam conseguindo realizar essas atividades. Geralmente, na sexta-feira, a Tia Diana gosta de felicitar vocês, de parabenizá-los pelas produções dos TDs, pelas produções das tarefinhas, tá certo? Espero que esteja dando tudo certo, tá? Então, hoje, nós vamos pra nossa aula de artes, tá, pessoal? E o nosso conteúdo é o mosaico, nós vamos falar sobre ele. Vocês vão entender o que é esse mosaico, porque é uma coisa bem presente no nosso dia a dia, tá, gente? Olha, o mosaico, ele é realizado por meio de uma colagem de pedras, de cerâmicas, de massas e de papéis para formar uma imagem. E, simplificando mais ainda, pessoal, o mosaico, ele é uma figura, ele é uma imagem que a gente pode dividir e depois montar através dessas colagens com esse tipo de material também, tá certo? O mosaico, ele é uma técnica antiga, com mais de dois mil anos, tá, pessoal? E vem sendo usada bastante no nosso dia a dia, certo? Isso é o mosaico. Olha, os exemplos de mosaico estão presentes aí no nosso dia a dia, pessoal, nas calçadas. Como a gente pode observar, né? Sempre que a gente anda em algumas calçadas, em algum local, a gente se deparou com uma arte dessa aí, feita no chão, né? Que é uma arte muito, muito maravilhosa, muito bem feita. Essa aqui do lado também é uma arte feita em pedras, provavelmente aí em alguma fazenda, ou em alguma exposição, algum local assim, né? E não deixando de mostrar a vocês a famosa calçada de Copacabana, né? São esses movimentos aí que foram feitos. E ela é um mosaico, né, de pedras. E foram aí milimetricamente calculadas pelo jeito, né? A gente imagina aí que cada pedrinha foi tomando seu espaço e formou aí um belíssimo mosaico, né? E agora, pessoal, vou trazer um estilo de mosaico muito conhecido por todos nós, né? Amantes do futebol, tá? São essas imagens em que as torcidas, né? As torcidas brasileiras, pessoal, conseguem realizar, tá certo? Por exemplo, através ou de papéis, ou de pano, né? Acho que tecido, não sei, às vezes até mesmo de balão, né? Aí eles estudam várias, talvez o material mais acessível à população, né? Aos torcedores para formar essas belíssimas imagens nos estádios que a gente tem o costume de ver, né? Que são os famosos mosaicos, né? Que as torcidas se organizam, se chamam-se torcidas organizadas, para deixar aí o estádio uma lenteza, né? Então, eu trouxe aqui modelos de mosaico dos estádios, né? Mas eu também trouxe das duas paixões nordestina, nordestina não, cearense, né? Eu poderia deixar de mostrar aí do Ceará e do Fortaleza. Lembrando que isso não é uma competição, tá, pessoal, de futebol. A tia Diana só exemplificou para vocês. A tia Diana trouxe o exemplo mais, como é que, o mais recente possível, para que vocês possam associar o nosso conteúdo a coisas do dia a dia, tá? Então, a tia Diana aqui não está fazendo a competição de times, até porque não é necessário, né? Isso não é o meu objetivo. O meu objetivo é de fazer vocês associar mesmo, tá certo? Então, eu trouxe aí, né, os mosaicos feitos pelas torcidas cearenses, que é belíssima até, é uma arte muito bacana, né, pessoal? Muito bem pensada, muito bem elaborada e que deixa aí, quando a gente percebe assim de longe, a riqueza de detalhes desse mosaico, né? Então, meus amores, é isso. Nosso assunto de artes é só isso mesmo, tá? Só explicando o que são as imagens, né, feitas através de pedarias, de tecido, como eu mostrei aí, de papéis, colagem e tudo mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aulazinha de artes e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, tá bom? Forte abraço, super beijo!